Hoje vamos para uma casa gravar um anúncio para um champanhe. Tanta de mel. Fomos expulso do Lidl. Quase partiu o coxis mano. Lidl! Mamba que está muito novo. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vamos para uma casa gravar um anúncio para um champanhe. Portanto, estamos agora na fase de fazer as malas e arrancar. Queremos fazer um bife tartar e acompanhar com o champanhe patrocinador. Que é o coincidência, coincidência de champanhe. E é isso, vamos fazer a mala e vamos fazer-nos à estrada. Rapazes, o meu videógrafo é podre mesmo. Está a filmar-me com filtro. Tu, mano, queres levar na boca, não queres? Mas é o Tiffan, isso não faz nada. Faz sim, mano. O meu videógrafo é podre, rapazes. Eu estou na minha dona. Olhem, vimos se tem aqui carta de e-mail. Não deve ter porque já tem de seu. Ah, já tens. Vamos lá dar o check, pessoal. A ver se o ref não tem uma moto. Ui, não tem. Não tens moto. Ora. Vamos buscar agora a Dasha, que ela já está à minha espera. Para seguirmos caminho. Estou, amor. Estou, amor. Estou, amor. Então, tudo bem? Estou a deitar. Também, olha. Já estou aqui a chegar. Estou aqui a passar o stand onde deixo o Tesla. a arranjar tudo. Está bem? Está bem? Então vá, deixe. Até já. Então, diz-me lá, Dasha, o que é que tu trouxeste na mala para um dia de férias? Férias, não é? Não trouxe nada, a grande culpa. Trouxe um usador de cabelo. Vais alisar o cabelo, não é? Para ir à piscina. Fato de banho. Fato de banho, ok. Uma coisa que faz sentido na mala, sim. Mais um top. Um top, mas é mesmo top? Sim. Mas é top mesmo? É mesmo top. É um top top? É top top. Então, chinelos. Maquilhagem também, não é? Maquilhagem. Para quê? Para ir para a piscina? Shampoo. É à prova de água? É à prova de cloro? Não. Ok. Pronto. Uma suete. Uma suete? Sim. Ok. Uma suete pode fazer sentido. Vamos embora. Mas não. Bem, enquanto o carro está a carregar, vamos ali ao Lidl gravar o Rei do Lidl 3, que é o que me falta para fechar a série do Lidl. Ya, bora. Fomos expulso do Lidl. Não podemos filmar. Vamos arrancar. O que é? O que é que é? Olha. O que é que é? Vou-te fazer um airdrop e um comprimento. Caralha, eu tinha o wi-fi desligado. Eu te ri muito, pai. A Adjuv nisso, pai. Moite, o meu riso agora vai ter co bei-te. A Adjuv. A Djuv. A Adjuv. O que é que eu estou com o DENH, dai? Ya, você é meu de dentro. Vai ser evidente. Sim. Toma o teu segredo. Bem pessoal, vamos fazer então o tour da casa. Vocês entram por aqui. Entram. Aqui tem um quarto com duas camas soltando. Aqui, outro quarto com uma cama de casal. Por causa do banho, normal. Aqui eles devem guardar um cadáver ou dois. Sala de estável, areia, mesa de jantar. Zona da cozinha. Depois, ao virmos para aqui, estamos aqui já na zona do Alpsar. Já na zona do Alpsar. Aqui temos uns matreitos a cair dentro podres. Carro do casaleiro. Passoriano. Sim. Es. 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 Oi. Es. Cão é suriano. Olha, esta banana não é verdadeira. Isto é de plástico. Estás tipo assim. Isto é de plástico. Aqui é... Mano. Reverb. Masterização. Maranhão. 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 Como é que se dá a comprar uma chapada aqui dentro? Maranhão. 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 Meus? Gostos o bote. Maranhão. Batiu cocu no chão mano. Batiu cocu no chão mano. Mano que bateu cocu no chão mano. Quaseodeu cocu no chão mano. What the fuck? Vai salvadão, vai salvadão, vai salvadão. Agarrar no bananão, no bananão. Vocês sabem qual é que é a cadeira favorita do Américo? É a espreguiçadeira. Despresta aquelas cenas de bolhas para reventar. Mano isto é uma gandachinesice, é o que está aqui. Pronto, esta aqui é a piscina. Eu odeio a minha vida. O patrocinador deste vídeo é a Leon Bet Casino Online. Se tu gostas de apostar e de ganhar dinheiro, e também perder dinheiro, podes atar e usar o meu link para o dobro do depósito até 500€ mais de 150 free speeds. Aproveita só para maiores 18 e pessoas com cabeça. Tu tens uma cabeça, não vais? Meus meninos, vamos conhecer a equipa por trás do champanhe Coincidência. Venham comigo. Como estás? Meu mano Slav, apresenta-vos mais um sócio do Coincidência. Apresenta-te aqui um bocadinho, fale um bocadinho. Muito obrigado, sou o Slav. Eu sou co-gerente da Coincidência. A gente importa champanhe de França, bom champanhe de qualidade ótima. Aqui o Francisco, ele é muito fã. Exatamente, super fã. Super fã. Vamos fazer aqui um vídeo para dar a provar. Fazer aqui uma coisa engraçada. E vamos, vamos embora. Exato. Agora, pensando em plenos concretos. Precisamos de compras. Isto não é que é? Já. Temos um continente a 10 km. Acho que é a melhor aposta do continente, porque tem mais coisas. Vamos ao continente, fazemos umas compras, não só para fazermos o tartar, mas também para se calhar jantarmos hoje, não é? Essas coisas. A publicidade. Você vai fazer um bom tartar. Você vai fazer um bom tartar. E eles são? Um tartar do caralho. Imagina, já fui comer tartars em vários restaurantes e ficam assim um bocado à mercê. Tipo, não é a mesma cena. Comemos tartar eu e tu pela primeira vez. Exatamente. E esse tartar estava muito bom. Esse estava muito bom. Eu sou fã. É sério? Lá em França é a única maravilla. É tão top, mano. Só preciso é que sigas mesmo a lista que eu te vou dar. De ingredientes. Não pode ser marcas brancas, nem marcas diferentes. Tem que ser mesmo aquilo. Não, tranquilo. Estas papilas vão ficar assim. Ai, tão bom. Nós estávamos a pensar, na viagem, queríamos fazer um filme. Começámos a pensar em personagens. Nós nos lembrámos, ok? O Américo. O Américo. E imagina o Américo ser mesmo o gajo mais fudido do filme. Tipo, o vilão mais fudido. Mesmo um drug dealer pesado. Mas mesmo pesado. O vilão final do filme. Que cheira batata. O Ruivo era o Polícia Corrupt mais o Guita Pimpolho. Eram os dois Polícias Corruptos. Mas imagina, o Ruivo era o gajo, tipo, a cabeça da dupla. Era o gajo que era o inteligente do Caralho e o Guita Pimpolho. O Ruivo só dizia merda. Mas, no final, o Guita Pimpolho é que acertava o crime. É porque desolvia o crime. Se o Majestic fosse realizador de filmes como os Terminador e o Caralho. Tu ias ver na capa, assim, o Guita Pimpolho roubou-o. Porque ele é mó Guita, mano. Ditador 2. Os motoqueiros parecem toiros, mano. Tipo, por causa da minha cor ser roxa. É assim, uma cor chocante. Parece-se que usa aqui. Pinhezinha para churrasco de hoje. Ui, sabores! Sabores! Mas vamos lá mais uma coisa, tipo, batata, né? Sal, né? Sal. Longo. Rapazes, terminámos as compras aqui no continente e queria-vos manter a par de uma cena. Nós vamos mudar de casa agora. E já não tenho que esconder isto porque vamos mesmo mudar de casa. Eu vou mesmo mudar de casa porque vou ficar sem casa... Vou ficar homeless. Vou ficar homeless. Porquê? Porque... Vamos vender a casa. A casa onde eu estou a morar vai ser vendida. E vamos ter que arranjar agora outra casa. E vamos todos morar juntos. Eu, o de Casas, Américo. E pronto, essa companhia. É isso. Estamos à procura de casa. Se vocês souberem de casas bacanas, com piscina, apartamentos em Lisboa. Enviem-me porque pode sempre interessar. E a gente visita as casas e... E é isso. Vamos pôr as compras agora. Rapazes, chegámos a casa e vamos fazer uma churrascária. Estamos aqui a acender as churrasquitas. Rapazes, já estão no piscina. Já está tudo maluco. Quem é que diria que esse gajo tem um champanhe? O que já está a pegar. O que estavas a fazer, Américo? Estava aqui a meter já carvão só que o Rui mandou-me ir fazer o arroz. Mandou-me, não. Pediu-me. Não devias estar a pegar cebola? Farroz. É isso que eu vou fazer agora. Dinamizar! Estás a perder tempo, Américo. Eu estou a dinamizar. Eu já fui buscar carvão. Estás a perder tempo? É um soldier. Eu não sei o que eu quero ver. Eu tenho alguns churras aqui. Eu não sei o que eu quero ver. 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 Uh, isso está bom! Dança! Dança! É agora vamos mudar de posição. Que é o que ela costuma dizer. Olha uma perda do Américo. Ah! Puta! Não preferes mesmo um reginho de cebola, mano. Arroz de tomate! Mano, fica muito melhor com picanha. Confia em mim! Eu também quero arroz de tomate! Eu concordo contigo! Pessoal! Eu concordo com cebola! Cebola! Quem me prefere arroz de cebola? Eu! Cebola! Cebola? Com tomate! Ganhámos! Tomate! Com tomate! 1, 2, 3, 4! 4 querem tomate! 1, 2, 3, 4! Ele também quer! Agora está ali a puxar. Está a puxar. Está a ganhar consciência. Exatamente! Ele estava todo desconsciente. Já estás a fazer arroz? Já! Estou a fazer o arroz. Arroz de tomate? Arroz de tomate! Arroz de tomate! Arroz de tomate! Dê-te lá, dê-te lá! Olha esta brasazinha! Que maravilha! Oh meu Deus! Parece que está a nevar! Salada! Hummm! Olha essa peça, mano! Peça! Peça! Papi! Rapi! Dá-lhe! Rapazes! Experimentem só o arroz! Bué da bom pessoal! Está mesmo perfeito! Com um picanha sabor a peixe! Uuuui! Não, mas está até a rinha para caramba! Ganha de arroz, Rui! É! É! Duro o técnico! Pum! 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 Ei! 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 Esse mamba aqui está muito louco! Minha fruta favorita é o coco! Esse mamba aqui está muito louco! Minha fruta favorita é o coco! Esse mamba aqui está muito louco! Minha fruta favorita é o coco! Esse mamba aqui está muito louco! Esse mamba aqui está muito louco! Minha fruta favorita é o coco! 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 Eu sou bonito e faço o Guita. Sou lindo. Puta da picanha. Pessoal, vamos falar aqui de coisas mais interessantes. Estamos aqui todos na palhaçada e tal, mas vamos falar aqui de umas coisas importantes. Tinha curiosidade em saber. Tu, como ucraniano e trabalhando independente, és empresário, vá, mas estás aqui a trabalhar em Portugal. Qual é que é a pior coisa, a maior dificuldade de ser ucraniano em Portugal? Talvez seja um povo, comparado ao nosso, muito lento. Ok. Tipo, as coisas demoram para ser feitas. Burocraticamente, é isso? Ou em outras coisas? É assim, no geral. O malta em si. Sinceramente, a nossa malta é uma malta que está sempre a agir. Sempre a agir. Acho que dá para tu saberes. O pessoal todo vindo para cá, ele não está parado. Ele pode ter, por exemplo, podem ser médicos, ter um doutorado em medicina. Eles vêm para aqui e se encontrar trabalho em medicina, eles vão fazer outra coisa. Sempre a trabalhar no duro. É o povo que sabe fazer bem com qualquer cena. Sim, exatamente. Que faz qualquer coisa. Confirmo isso por causa de amigos que eu tenho. Eu tenho mais amigos ucranianos. Ok, ok. O Yuk. Sabe fazer bem com qualquer cena. O Yuk é um gajo que está sempre ativo, fazer acontecer. Mesmo que o pessoal que sai do país sabe as dificuldades por que passa. Então vai para outro, mesmo que seja Portugal e que as coisas não são tão boas comparadas ao resto da Europa, vem para aqui e dá o seu litro. Tipo, queres se tornar independente. Dá o seu litro. Então tu sentes que ao vires cá para Portugal desacelera um bocadinho o teu processo nas coisas? É sim. Eu quando estava a viver em França o meu processo de trabalhar era um pouquinho mais rápido. Pois, tu também viveste em França. Exato. Mas comparando a Ucrânia, tipo, eu não vivo em muito na Ucrânia. Eu vim para cá muito novo. Mas dou exemplo, tipo, dos meus pais. Os meus pais, tipo, chegaram para aqui. Não tinham língua, não tinham nada. O meu pai veio numa carrinha, à espera de ter trabalho. Ele chega, tipo, opa, tem aqui o trabalho para ti, tal. Não tem um alojamento. Na rua, nas obras, tipo. Cresceu, tipo, ele veio tipo com uma mochila nas costas e a palavra de um português. Calhar se é bom português. E há. E há. Chegou, pá. Portanto. Isso é exatamente a mesma história com o pai da Dasha. O pai da Dasha também veio para aqui. Dormiu uma vez. Dormiu, acho, as primeiras duas noites. Não estou em erro. Debaixo de uma ponte. À espera que um português lhe desse a palavra. Exatamente. Porque, tipo, chega já uma parte em que tens que fazer. Então, ele deixou-me a mim, deixou-me à minha mãe. Na busca, tipo, de um futuro melhor. Quando ele veio para aqui ainda havia escudos e isso tudo. Pronto. Isso não importa. E eu, sabes que nós, antes de disputar esta guerra, nós estávamos para ir à Ucrânia. Três dias antes. Estávamos para ir à Ucrânia. Sério? Já. E a guerra iniciou. Nós íamos lá. Tínhamos mesmo esse sonho de irmos lá os dois e passarmos lá um mês, tipo lá. Nunca digas nunca. Não, claro. Eventualmente. Embora possa demorar. Vamos voltar lá, de certeza absoluta. Mas pronto, é isso. Estrasa para levar à docinária? Estrasa para levar a docinária? Estrasa para dar sí?! Restrasa para elevar mü thumbs. Estrasa para dar vacinária? Estrasa para dar vacinária? Subscrevam e partilhem, comentem uma merda qualquer random. Mano, o comentário mais random ganha a taça do nada. O que é que acham? Comentem a merda mais random vai ganhar uma taça. Tens que dar uma taça depois. Uma taça vazia? Uma taça vazia. Ok, top. Mas é ouro? Uma taça de ouro. Pestiço. Pestiço aos meus dentes. Sem deixar cair. Sem deixar cair. É isto é que eu chamo uma pirueta, uma tentativa. Fiquei surdo ao vivo. É essa aí a deita do 1-3. Pula da escarrolha. Então peraí, vou tentar outra vez aquela. Mano, super-homem. Super-homem? Super-homem lá de cima. Super-homem lá de cima. Super-homem lá de cima. ? Nevemos dar embora. Love dar, Block. Vai lá? Vai lá. Vai lá. Vai ser passar porraThat. Obrigado.